Maravilha, maravilha! Estamos na área com você, o Abril do Jogo nesta quinta-feira, 8 de abril de 2021. Estamos começando mais um, hein? Aqui com você, na telinha da TV Horizonte, todos os dias, de segunda a sexta, uma da tarde, estamos aqui com bate-papo, com informação, com opinião e, é claro, com muito bom humor. Vamos repercutir os principais, melhor dizendo, acontecimentos do mundo do esporte, do mundo da bola, aqui em Minas, no Brasil e no mundo. Começando, então, claro, aqui pelo Campeonato Mineiro, 8ª rodada. O Galo fez o famoso, jogou para o gasto, famoso lesco-lesco, venceu 1x0 o Pouso Alegre, poderia ter feito mais, mas o Pouzão me deixou uma boa impressão, hein? Não sei não, pode ser novidade aí, nesse G4, apesar de que tem uma tabela difícil para alcançar essa posição. O Cruzeiro, até que, enfim, a gente vinha aqui, ó, marretando o Filipe Conceição, cadê a evolução, cadê a evolução, você está vendo outra coisa? E ele falando lá, que estava evoluindo e tal, ontem evoluiu, ontem fez um bom primeiro tempo, meteu a bola na trave, criou oportunidades, mas foi no segundo tempo que o Cruzeiro fez os seus gols, até fiquei meio que na dúvida, se estava impedido ou não, fez o 2x0 e mereceu a vitória. A verdade é essa, mereceu, o Cruzeiro fez um bom jogo contra o Coimbra, que está numa situação complicadíssima. E aí o Cruzeiro engatou duas seguidas, hein? Coisa que não acontecia há quatro meses. Há quatro meses o Cruzeiro não vencia duas partidas seguidas, e conquista num momento importante pré-clássico, a gente pode dizer assim. Tem o América hoje em campo, no Independência contra o Patrocinense. Vamos falar também, é claro, do vôlei do Minas, né? Falamos aqui do Minas feminino, campeoníssimo da Superliga. O masculino também fez bonito e venceu o primeiro confronto que tinha na semifinal da Superliga masculina de vôlei. Está em busca de uma final, coisa que não acontece desde a temporada 2008, 2009, para o vôlei masculino do Minas Tênis Clube. E que já é tetracampeão da Superliga deste Campeonato Nacional de Vôlei. E aqui conosco, já está na tela aí com você, todo mundo de casa ainda, estão os nossos comentaristas. Começando com ela, a Isamara Fernandes. Tudo bem, Isamara? Um abraço. Um abraço, Paulinho, Vini, Bruninho. Tudo certo por aqui, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja se cuidando, porque o negócio ainda está complicado. Bem complicado, bem complicado. Todo mundo se cuidando em casa e participando aqui do nosso Abrindo Jogo. Os gatos alimentados, né, Isamara? Tudo tranquilo. Ninguém vai aparecer aí para querer que você coloque leite lá no potinho. Não, então ração não, né, Isamara? Paulinho, eu nem te conto. Além dos gatos, agora tem um cachorro. Meu Deus. Isso então está virando zoológico. Minha avó, pós-cirúrgico, está aqui em casa. Está morrendo com o antológico. Mas está recuperando bem da cirurgia? Está tudo bem com ele, graças a Deus. Então está bom, então. Muito bem. Está aí, então, no zoológico Fernandes, aqui no nosso Abrindo Jogo. Vamos trazer ele, que é o homem das cenas lamentáveis. Grande Bruninho Gonçalves. Ele está sorteando, olha só, hein. Vou dar aqui uma abertura para que ele possa falar já de cara aqui no programa. A bola do clássico estará em suas mãos após o apito final, Bruninho? É isso? Isso aí. Boa tarde, Paulinho. Vini, Isamara. Todo mundo está nos assistindo. É verdade. Semana de clássico eu já fico empolgado, tá? E aí, já vou fazer meu jabazinho aqui, já que você levantou a bola. Lá no Cenas Lamentáveis no Instagram, só procurar Cenas Lamentáveis lá, a gente vai soltear a bola do clássico. Porque, para quem não sabe, esse clássico é o clássico especial de 100 anos. Centenário, né? Do primeiro clássico, é. Aí vai ser uma bola especial, única, coisa de colecionador mesmo. Vai ter o petzinho lá do jogo. E a gente vai sortear lá na CL. É a bola do jogo mesmo. Vou pegar da mão do juiz a bola e vou sortear na CL. A bola que os caras vão chutar lá no jogo. Então, quem quiser participar, só ir lá no Cenas Lamentáveis, conferir as regras, que é item raro. É, já tem o trio, né? Então, o Paulo César da novela é quem vai apitar o clássico. Ele apitou o final do jogo, levantou o braço, apontou para o centro. O Bruninho já vai entrar no gramado, né? Para não ter problema. Já vai pegar a bola na mão dele e vai falar, agora é minha. Agora deixa eu sortear aqui. Não é isso, Bruninho? Isso aí. Estou participando lá. Ai, ai, ai. Nosso grande comentarista Vinícius Andrade. Ele que, quando está aqui presente, morro do ferro, para para assistir, rapaz. Ele já prometeu aqui para a gente, viu, Bruninho, Zamara, trazer uma manta de mussarela de búfalo, que é deliciosa, que só a dona Denise faz, né? Maravilhosamente. Mas, assim, ficou só na promessa. Até hoje, não foi cumprido. Isso é lamentável, né? A pessoa utilizar aqui da nossa credibilidade para prometer as coisas e não cumprir. Mas, enfim, está aí o nosso grande Vinícius Andrade. Fica devendo essa manta lá de Morro do Ferro. Um abraço, Vinícius. Tudo bem, não? Um abraço, Paulinho. Cara de pau. É, Paulinho. Porque, inclusive, essa monta, o senhor se aproveitou bem dela, né? Levei para a rede de catedral toda, antes da pandemia, todo mundo comendo. Só que... Não, estou falando a manta do Abrindo Jogo. O do Abrindo Jogo nunca teve, não. Nunca teve. Eu levei uma vez na rede de catedral. Era para todo mundo comer, na verdade. Mas, Paulinho, comeu 80%. Teve uma galera que ficou lá só lambendo os beijos. Mas vamos seguindo. É isso aí, meu filho. É isso aí. Morro do Ferro, sensacional lá. Nossa querida Morro do Ferro. Um abraço para a turma que está sempre ligada com a gente por lá. Também acompanhando o Abrindo Jogo. Nesse primeiro bloco, a gente vai trazer aqui a enquete do dia, como sempre fazemos. Está lá no arroba Abrindo Jogo TVH. Nossa querida Mariana postou hoje a enquete lá para você. Um abraço para a Mari, que é outra também. Aqui no Abrindo Jogo dá para fazer uma feira completa. Tem manta de mussarela de búfalo. A Mari tem também lá os peixes de Três Marias, que ela pode trazer sempre aqui para a gente, mas nunca traz também. A gente fica aqui só na expectativa. Enfim, as tilápias de Três Marias, que nunca chegam. Deve estar vindo de jegue. Deve ser isso. Bota no jegue lá e ele vem andando. Um dia chega. Muito bem, muito bem. Vamos trazer aqui a enquete. A enquete de hoje é sobre Liga dos Campeões. Mas ontem o adulto Ney calou os críticos. É, a turma que desceu a lenha nele aí na expulsão contra o Lille lá no campeonato francês. O PSG venceu o Bayern de Munique ontem por 3x2. Estava 2x0. Até achei que fosse golear, sinceramente. 3x2 e o Neymar foi decisivo em campo. Ele não marcou gols, não. Quem marcaram os gols do PSG foram Mbappé duas vezes e o Marquinhos, brasileiro, uma vez. Mas ele deu duas assistências e jogou muita bola. Perdeu alguns gols que não costuma perder o adulto Ney. E aí a gente pergunta, será que esse é o ano do Neymar? Todo mundo fica sempre perguntando, né? Porque o Neymar nasceu na época errada. Nasceu junto com o Messi, com o Clichê no Ronaldo. Já era para ter sido o melhor do mundo há muito tempo, para alguns. E aí? Vou começar com a Isamara. Será que esse ano vai? Será que esse ano é o ano do Neymar? Pegar a chuteira de ouro? Ser campeão da Champions League? Tem que eliminar o Bayern primeiro, que foi o campeão no passado. Mas ser campeão, ganhar a chuteira de ouro, é o ano dele, Isamara? Ah, Paulinho, eu não consigo cravar que é o ano dele, não. Porque é surpreendente. Sempre aparece uma lesão no meio do caminho ali, que ninguém está esperando, que acaba com tudo. Pelo rendimento, acredito que seja um dos melhores dele ultimamente. Mas eu fico com o meu pé atrás, confesso. Então você está no não, né? Estou no não. É sim ou não? Você está no não. Estou no não. Bruninho, você que é fã incondicional do adulto Ney, você, Bruninho, vai contribuir com a opinião de Isamara Fernandes? Vai no não? Ou você acha que esse ano vai? Esse ano é o ano do Tchô. Quer dizer, do Neymar, rapaz. Todo mundo falava que era o ano do Tchô, né? É o ano do Tchô, o ano do Renan Oliveira. É do Neymar também, não? É, faltam oportunidades para o Renan Oliveira. Você lembra dessas? 150 jogos para o Camisa Flamandes. Ô, Paulinho, ontem foi mais um dia muito difícil na vida de quem não gosta do Neymar, né? Mais um jogo aí que ele decidiu. E assim, cara, eu acho que esse pode ser o ano dele. Ano passado, para mim, ele já tinha sido o melhor do mundo, só que o pessoal lá na Europa conhece só o Messi, Cristiano Ronaldo e só liga para a Champions League. Então não deu para ele. Inclusive, acho que ele jogou mais que o Lewandowski no ano passado e muito mais que o Messi, Cristiano e o Ronaldo. Ronaldo, esse ano não tem Messi e Cristiano na Champions. O Lewandowski está machucado também. Então talvez ele nem volte, né? Se o Neymar, se o PSG passar do bairro, o Lewandowski também não joga. Então, assim, é o caminho aberto para o Neymar ser o melhor do mundo. Mas concordo que ele tem que se ajudar um pouquinho também. Mas tem tudo para ser. Então, o Bruninho vai no sim. E você, Vinícius Andrade? Você vai ser o fiel da balança aqui. Vai tirar o contrapeso, sim ou não. É o ano do Neymar. E, ó, ontem eu vi muita gente... Isso é complicado. Aqui no Brasil tem gente também que não dá o braço a torcer nunca, né? Ele jogou muita bola. Eu sou fã do Neymar, mas eu sei também. Eu peço às vezes que ele vacila e tudo. Ontem ele jogou muita bola e tal. E eu vi um tanto de gente... Se o Mbappé fosse brasileiro e tivesse feito dois gols e jogado o que jogou, ele seria carregado nos braços pela nação brasileira. Será que o Mbappé vai atrapalhar o Neymar no ano do Neymar ou não, hein, Vinícius? Ô, Paulinho, o Neymar realmente, assim, alguns anos atrás ele teve uma concorrência desleal, que era Cristiano Ronaldo e Messi. Agora, Cristiano Ronaldo e Messi ainda jogam muita bola, principalmente o Messi, mas já no final de carreira abre a possibilidade para que outros pujam aí como candidatos a melhores do mundo. Assim, como o Neymar disputa o francesão, a Champions League tem que ter um peso muito grande mesmo. A não ser que seja um ano de Copa do Mundo, uma competição, assim, mais importante. Porque não dá para colocar na balança o francesão. Assim como o alemão também, que tem um nível melhor, mas o Bayern sobra, não dá para a gente colocar como peso maior para o Lewandowski ser o melhor do mundo. Então, ele foi o melhor do mundo, ao meu ver, com justiça, aí é contrariando o Bruninho, porque foi decisivo na Champions League. Mas o Neymar tem 29 anos. É agora ou nunca? O Neymar está no auge dele. O cara com 28, 29 anos chega no seu auge físico, deveria chegar no auge também da questão emocional, psicológica. O Neymar ainda tem esse problema. Mas em relação à qualidade técnica, eu acho que o Neymar tem tudo para se tornar o melhor do mundo. Precisa se ajudar mais no extracampo. Eu acho que o Neymar joga mais bola que o Mbappé, joga mais bola que o Lewandowski, que o Haaland. Só não será o melhor do mundo se pisar na bola em relação à questão extracampo. Deixa eu só dar uma cornetada no Vinícius ou Paulinho? Ele falou do francesão aí. É que é para cornetar mesmo. O Messi e o Cristiano Ronaldo, eles ganharam 14 prêmios melhores do mundo jogando no espanholão. Que se tirar o jogo contra os rivais e contra o Atlético de Madrid, é um grande campeonato paulista. É, mas totalmente decisivos na Champions. Sempre foram. É o que eu digo. Mas aí também é o que é mais difícil. Vou levantar a bola do Lewandowski. Ser campeão com o Bayern ou ser vice com o Paris Saint-Germain? Eu acho que a segunda é mais difícil. Tá certo, então. Vamos lá, Tão. Vamos estourar só um pouquinho. Estourar só um pouquinho. Cheilinha, coloca na tela para mim os resultados. A gente vai conferir da Copa do Brasil. Soltamos aqui ontem os jogos da Copa do Brasil. Tivemos vários jogos. Inclusive, tivemos polícia em um desses jogos aí. Porque, afinal de contas, a turma aglomerou lá na casa em tombos. Olha aí. O Juazeirense, ele se classificou, né? Tirou o Volta Redondo, depois um 3x3 nos pênaltis. 4x2. Picos, perdeu em casa para o Boa Vista do Rio. Tá fora. Vitória da Bahia se classificou, vencendo o Rio Branco 2x0. Tom Benz perdeu em casa para o Vasco 2x1. E o Bahia goleou o Manaus 4x1. Hoje, temos mais jogos da Copa do Brasil. Às sete da noite, tem Criciúma e Ponte Preta. E às nove e meia da noite, o Vila Nova de Goiás. Pega o Juventude. Jogo bom esse, hein? Do Vila contra o Juventude. São jogos, então, da Copa do Brasil. A gente vai chamar um intervalo agora aqui no Abrindo Jogo. E daqui a pouquinho, de volta, tem muita coisa legal para a gente debater aqui, tá bom? Daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti